Era um problema até há pouco tempo o MST. Não é a massa das pessoas que estavam no MST. Temos lá o pessoal que tem um comportamento não compatível com o Código Penal, que é, por exemplo, o Stedris, a Rainha, entre outros. Mas a massa, a grande maioria, são de pessoas trabalhadoras. O que fizemos no início do nosso governo com a ministra Tereza Cristina e com o Geraldo Mello, presidente do INCRA? Fomos exatamente para titularizar terras pelo Brasil. Isso está sendo feito de forma bastante competente e a gratidão, o reconhecimento dessas pessoas simplesmente não tem preço. E agora, então, essas pessoas, ao receber o título, passam a ser parceiros, passam a ser companheiros de vocês. São pessoas que agora que têm uma propriedade privada, que não quer que ela seja invadida também e quer cada vez mais produzir nela.